Pessoal, ontem nós mostramos o drama de animais que têm sofrido maus-tratos em Ribeirão Preto, em toda a região. Mas o que pode ser feito? As leis atuais são suficientes, né? O que caracteriza a lei que protege os nossos animais? Vamos entender melhor nesse bate-papo com o advogado Davi Zaki. Doutor, obrigado pela presença do senhor. A gente mostra muitos casos, mas ainda existem muitas dúvidas sobre essa lei de maus-tratos. Primeiro, o que caracteriza maus-tratos? Doutor, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Maus-tratos são condutas que possam gerar qualquer tipo de sofrimento ao animal. Então, manter em condição insalubre, deixá-lo sem acesso à alimentação ou eventualmente não limpá-lo. Enfim, quaisquer condutas que possam gerar qualquer tipo de restrição ao animal, são consideradas como maus-tratos a estes mesmos animais. Tá. E o que mudou depois que o presidente sancionou essa lei? Porque antes a gente lembra que as pessoas faziam, elas prestavam esclarecimentos, muitas delas pagavam alguma multa. Como era e como é hoje, doutor? Bom, a rigor, nós temos um arcabouço legislativo que protege maus-tratos aos animais desde a Constituição Federal de 1988. A rigor, não há atualmente nada assim que seja novo se compararmos com o arcabouço legal que vem desde o texto constitucional de 88. A Constituição Federal de 88 consagrou a tríplice responsabilização contra condutas que sejam lesivas ao meio ambiente, entre as quais condutas que representem maus-tratos aos animais. O que seria essa tríplice responsabilização? É a possibilidade desse sujeito responder criminalmente, responder administrativamente e responder também civilmente, fazendo uma indenização à comunidade, à coletividade, em função da conduta que ele, como cidadão, causou lesando o meio ambiente. Então, assim, tratando em termos legais, se nós observarmos a lei 9.605 de 98, que é a lei de crimes ambientais, ela já estabelecia uma pena de detenção àqueles que cometessem abusos contra animais domésticos. E, da mesma maneira, junto com a pena de detenção, que vem consagrada desde 1998, era possível também aplicar uma penalidade de multa. Não bastando isso, o sujeito tem também a possibilidade de ser autuado pelo Estado. Então, além de eventualmente ficar detido, ele pode ser autuado pelo Estado. Em norma que existe desde 2008, o decreto 6.514 de 2008, estabelece uma multa de até 3 mil reais por uma conduta que, eventualmente, seja lesiva ao animal. Existem novas leis, mas que, a rigor, elas se escoram e se fundamentam no nosso arcabouço legislativo ambiental, que vem não de 88, vem desde 1981, com a Lei Nacional de Política do Meio Ambiente. A questão, com a rigor, assim, já há bastante tempo, aquilo que cometer maus tratos aos animais, ele há de ser criminalizado, de ser penalizado, seja com multa ou até mesmo com uma pena de detenção. Há uma grande dúvida por parte da população, doutor, quando a gente fala em animais domésticos, né? Quais são os animais domésticos, por exemplo, que se caracterizam dentro dessa lei? E em relação a maus tratos aos outros animais, como que é? Qual é a diferença? O animal, você tem o animal doméstico, é aquele que pode, eventualmente, ser domesticado. Você tem o animal silvestre, o animal silvestre é aquele que não é passível de ser domesticado. Então, sim, o rol é bem extenso, mas vamos imaginar, assim, uma onça. Uma onça não é possível que seja domesticada, então, é um animal silvestre. Agora, um cachorro, um gato, um coelho, são animais domésticos, que eles convivem bem no habitat doméstico. Então, o animal doméstico é aquele que tem, embora o rol seja extenso, mas, assim, para ser mais exemplificativo, ser mais ilustrativo, vamos imaginar aí o cachorro, o gato, o coelho, a tartaruga, são animais que vivem e convivem bem no lar. De outro lado, você tem os animais silvestres, que são aqueles animais que não conseguem se manter em um ambiente menor, digamos assim, que vivem ou que precisam de uma vegetação, de uma floresta sobreviver. Então, de toda maneira, a legislação, ao falar de maus tratos, ela fala de maus tratos aos animais silvestres e maus tratos aos animais também domésticos. Então, se você, eventualmente, esses dias nós vimos uma onça andando aqui pela cidade, se o sujeito maltratar essa onça, ele também pode ser penalizado da mesma maneira. Então, o animal doméstico é aquele que pode viver no lar, é aquele que pode viver num ambiente mais confinado, digamos assim. Tá, e vamos falar de denúncia, doutor. O que é importante na hora da denúncia? É que tipo de material, por exemplo, um vídeo, uma testemunha, o que que pesa numa decisão para uma denúncia como essa? Uma denúncia, ela pode ser até anônima, né? Assim, primeiro é importante as pessoas terem o cuidado de não invadirem a privacidade de terceiros. Mas, então assim, se tiver barulho, grave o barulho, você não vai invadir a privacidade. Mas não supa no muro para, eventualmente, tirar foto, não invada a residência de uma pessoa. Isso sem, lógico, a presença da polícia militar. Se você consegue sustentar, se você consegue, por ouvir, ou pelo menos num ambiente público, consegue enxergar que há um maltrato a um animal, você deve denunciar. Para quem que você deve fazê-lo? Para a polícia. A polícia, ela tem aqui no estado de São Paulo um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente e a polícia, ela tem um braço ambiental e a polícia faz a apuração dessas denúncias, ela toma as providências quando, eventualmente, for para apreender o material, quando for para retirar o animal daquela pessoa. Ela pode, inclusive, abrir um inquérito para depois encaminhar para o Ministério Público, para o Ministério Público ajuizar a ação, para penalizar aquele sujeito. A polícia pode aplicar a multa, essa que eu mencionei, de R$ 500 até R$ 3.000. Então, a providência é ligar para a polícia. E é sempre tomar cuidado de não cometer o ato unilateral. Então, no anseio de querer salvar o animal, o sujeito invade a casa de um terceiro. Não é possível, nem é legal. Deve ligar para as autoridades, para a Polícia Militar do estado de São Paulo, especialmente para a Polícia Ambiental. Doutor, muito obrigada, viu, pela orientação e um grande abraço ao senhor. Eu que agradeço, muito obrigado, fico à disposição.